O que aconteceu? Bem, eu acho que há apenas uma coisa a fazer. Pressar. Vê se eu puder encontrar um jeito. Esse jogo maravilhoso de terror que me deixa com medo. Que jogo de terror me dá medo? Mas então eu comprei o capítulo 2 e eu não sei que lixo esse aqui no chão. Na verdade eu sei que lixo esse aqui no chão. E meu machadinho aqui eu estava muito afim de quebrar umas madeiras com ele. O lugar é norte. Ah, tudo bem. O que está acontecendo aqui? Ele vai... He will set us free. Ah, eu falei em setas, mano. He will set us free. Ok. Manjo? Não, não manjo. Que isso? Sopa! Bem com sup! Tá, esse daqui eu já não sei o que que é esses dois aqui. Parece bem que eu sou de tio. Tio vai. Será que eu sei tocar nesse banho? Eu sei tocar no banho. Eu sei tocar no banho. Tá, ele vai... não sei, gente. Como o seu lugar ficou tão grande? Hum... Olha, galera, eu acho melhor começar a ouvir esses áudios aqui. Por causa que... É... de repente eu consigo entender a história, tão ligado? É... Desaparece das sombras... Caraca, não tem... Ele tá falando que é amor. Precisa de sacrifício. Eu posso ter um amém ali no final, se vocês lerem ali. Não é um bizarro? É um bizarro? Ele perguntou se quer um amém. Simplesmente por quê? Eu disse... Can I kill you? Caraca! Mano, eu juro... Caraca, mano, quando acabou o áudio eu juro que eu ouvi alguém falando, mano. No jogo. Ah, não, mano. Assim não dá. Assim não dá. Ah, mano. Olha esse treco do mato aí, ó. Caraca, não sabia que dava pra quebrar ele. Que da hora! Também vou quebrar suas madeiras aqui. E aquele... Não vou dizer nada. Nossa, vai soltar um treco daqui, mano. Tape, mano! Que cara de máscara! Bonidade e uma machadada. Tape, mano. Morre. Ah, não. Assim não dá, mano. Ó, tem muita sopa aqui. Gostei. Eu quero sopa. Quero todas as sopas possíveis. Sopa. Sopa, 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 sopa. Tem um botão aqui. Vou apertar. Quer ver que vai explodir alguma coisa? Ah, não dá papel, tá? Só decoração. Eu quero sopa. 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 Sopa de bacon. Sopa de bacon. Sopa de bacon. Sopa de bacon de tinta. Estreco. Caraca. Sopa de bacon, peguei tudo. Tudo bem, bora continuar. Acha que três switches. Será que aquele botão é um switch? Caramba, é incrível. Por que esse negócio não quebra? Quebrou. Deixa eu ver se isso daqui é um switch, galera. Olha um switch aqui, ó. Tá vendo? É, agora dá pra apertar. Beleza. Porque é a mesma mecânica chata, a gente tem que procurar as coisas, e eu consegui eu ter muito menos isso. O capítulo 3, ele tá quase lançando, eu tô muito, muito, tipo, eu tô muito afim desse jogo por causa que esse jogo parece ser muito legal, sabe? Só não gostei desse treco aqui que não quebra, sabe? Eu queria que ele fique quebrado. Nada. Nada, nada. Nada que eu amo, nada. Nada. well. Nossa, mano, com certeza deve estar... achei. Falta mais um. Tomara que seja fácil eu já чиçoar que tá... Quem tem no fim lugar... de procura? eu tô do lado de alguma cadeira ou dentro de um... não... não dentro de um lixo não dá ou do lado desse estúmulo aqui? ou aqui? não achei ae até que foi mais rápido do que ter que ficar procurando aquelas peças mangas da ink machine aquele vídeo, se vocês verem com atenção, tem muito corte mano, muito corte por causa que eu fiquei muito tempo tendo que procurar aquelas coisas sabe? da oso, né? bora ver o que mais a gente vai ter que procurar, né? com certeza tem coisa não, eu vou de copas não por que? por que jogo? por que que eu tô falando com o jogo? tem um áudio aqui tem um áudio aqui primeiro jogo e instala essa... máquina de tinta em cima de nossas cabeças eu vou começar, não entendi três vezes e um mês ah, mas esse áudio tá muito grande aaaah, achamos um que fica quebrado olha o sorriso lixo dele aqui e parece que colocaram uma mulher no jogo, não é mesmo? bora ver o que que tem aqui tem um treco ali em baixo caraca mano, vai ver um susto com esse treco ali em baixo da hora eu tô indo lá, não sei... será que... é aqui mano, eu acho o que que eu tenho que fazer? aaaah... saída! ele tá reclamando por que tem tinta aqui não, eu passava e... chutava essa porcaria dessa porra aqui e entrou embora nossa que susto tá bom opa ai como assim? vem aqui ai vem aqui que eu te mato seus lixos vem aqui que eu vou dar machada em todos vocês não adianta tentar não me matar agora eu vou matar todos vocês os lixos, cadê vocês aí? tem mais? tem mais? aqui mais um ó bicho ainda de ser ruim ainda é ruim ainda é troll bicho é ruim troll esse ficou quebrado graças o que é isso? abra o... close de do alho esse daqui eu vou ver ah, se eu ver eles sumiram pronto eu vou ter que achar a lixa da chave em vez do machado eu... enfiar o machado na porta que nem... Johnny peraí deixa eu olhar de novo belezão ai tchau deve estar dentro de alguma lata de lixo como que o cu do rio não é que isso? tem mais o que o lançamento dele? isso aí é o que eu tenho que buscar na nossa então vai ser se você caçar a lixa o que sabe que era com ele eu não vou ter que olhar para o homem cheiro do jogo para encontrar uma aposta de uma chave e olha que eu encontrei a ordem não agora a enfermaria Eu achei que ela droga daquela chave pra encontrar três sopas e um áudio. Achar o santuário do SEMI. Ah não, vou ter que tocar uma música pra esse nicho. Bateria e piano. Bateria e piano. Valô, tô indo então. Vou até gravar um momento também. É isso que dá, né? Deus, eu vou até gravar eu tocando aquela lixa daquela música pra ele. Eu lembro que tinha só um. Pera aí, rapidão. Eu acho que é ali embaixo mesmo que eu canto. E esse treco eu lembro que eu tinha ligado ele, depois eu ouvi um barulho dele desligando. É, drum, bass, piano, drum, piano, tá. Vou, eu vou ligar esse treco aqui. Eu quero que ele fique gravando no momento, sabe? Deu. Tô. Só que tipo, o que que vai acontecer quando eu tocar? Ou, a bateria. Bateria, best hero, né? Tá. Bateria. Cadê o best hero? Ali. Bateria. Best hero. Bateria, não é uma bateria esse treco. Bateria e piano. Espero que seja um piano, Julio. Ué, ó. Entra num santuário. Mas cadê o santuário? Vamos embora. Tô gravando. Pois é, eu também tô gravando, meu amigo. Ali também tá... Olha aqui! Beleza, flow! Beleza, bora, né? Ué, o negócio tinha quebrado ali! Ah não, mano! De novo! Vem no primeiro capítulo! Não sei se vocês não viram o primeiro vídeo, eu assisti lá que... Aconteceu a mesma coisa, eu tô com medo... Cê tá pedindo uma machadada, meu amigo, cê tá pedindo! É aquele cara lá de tinta com uma máscara aí e aquelas calçantina! Nossa, mano! Eu tô subindo lá! De novo? Ah, mano, são muitos agora! Ah, sem provável! Vou me defender nesse lixo! Ah, eu tô morrendo! Vai, 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 vai! Tem mais? Tem mais? Não, só tem esse cara olhando pra mim em qualquer lugar que eu vou! Então, meu amigo! Tchau! Tchau! Eu vou lá no... Naquela sala lá do similar, não sei se que é do lado do... Wally Closet! Qual é a imagem da... Oh! Saiu a tinta! Tanto lembra... Eu tenho um canal muito da hora que ele faz muita música de... Games! Se chama da Games e ele fez uma música pro Benny Link Machine! Olha só, tá aqui, mano! Eu vi esse vídeo depois que eu postei o meu vídeo porque eu tava lá nas minhas fãs! Eu fui lá ver, mano! Eu adorei essa música! Muito da hora, mano! E eu só tô aqui, mano! Eu achei que o criador do game gostou! Eu acho que foi a primeira música! Beleza! Eu vou pras escadas... Pras escadas, né? Que já saiu a tinta e com certeza nada de ruim vai me pegar! Tenho certeza! Olha as escadas... COOSI! NÃO! Você vai! Morre! Por Que! Oh... Eu se me匝on esse cara! Por Que que... Por que que eu não consigo andar? Não quiero ficar olhando pra tua cara! Eu sou hopE pourtant escoxjar para usar uma máscara! Preciso! Mendendo terra, que eu tenho que olhar... o o pois eu pareço muito familiar já que hoje eu trabalhava aqui agora me deixa embora ele acabou de uma linha um chique de uma pequenina rovelha e eu acho que ele se transformou em um treco de diga pois eu também estou ouvindo ele rastejar aqui em cima da gente o o ninguém vai deixar ninguém me tira daqui eu não quero fazer ritual nenhum vai embora isso vai embora seu bizarro que tem um super bizarro me tira daqui por favor o 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 Eu não consigo passar! O que aconteceu com o meu machado? Quebrou! Vou ter que ir pelaquela porta ali Não, 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 não Ele está maluinho Mano Caraca! Alguém? Alguém aí? Eu sei que você está aí Vem aí e mostra o seu rosto Vem aí e mostra o seu rosto Caraca! Mano Boris! Boris? Para quem não sabe, eu acho que o Boris morreu mano Final do capítulo, como eu imaginava Mas então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Levei um susto daqueles Foi isso, falou e fui! Tchau!